Existem muitas histórias O fogo desceu e lá no deserto de Israel Caminhava com segurança Desceu uma coluna de fogo E o tempo todo lhes protegeu Manda fogo aqui, Senhor Comece pelo altar Depois manda no meio da igreja Os crentes almejam te glorificar Manda fogo aqui, Senhor Manda fogo ali Os brindes cheios do teu poder Glorificando a ti A você, irmão, na igreja Quer ser cheio deste poder Entra no meio do fogo E este fogo vai te aquecer Há muito tempo vens orando Jesus vem me batizar Abra a sua boca E em novas línguas irás falar Manda fogo aqui, Senhor Comece pelo altar Depois manda no meio da igreja Os crentes almejam te glorificar Manda fogo aqui, Senhor Manda fogo ali Os crentes cheios do teu poder Glorificando a ti 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 A CIDADE NO BRASIL